O que é isso? Salazar Mija no Salazar Abre a boca Salazar Sente esse VR! Que porra é essa? Cala a boca! Só se empaca! O original de Montgomery's Make! Original! Não! 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 Neeeee! Mais um VR! Leon S. Kennedy mais uma vez! Leon o quê? Leon S.S. Souto B Leon o que? S Kennedy Leon o que? Leon o que? Leon assadura Leon assaduras Ojeira Eu tava passando a minha cara Eu acho que a tua placa de cartura é meio bunda Por que? Oxê Cara, porque eu to olhando Não, eu to olhando uma imagem aqui do jogo No PS5 mesmo E nossa, é muito mais crispy O menu ali onde tá o Crispy? Que isso? Fala português alienígena Crespo Frito, parece um negócio mais Parece frito É, parece que foi frito aquele metal ali Da direita onde diz Leon No teu ele tá meio floreado aqui pra nós No discord Então, mas eu acho que esse pai é compartilhamento Eu acho que é compartilhamento esse pai É porque eu to vendo aqui O único A placa de captura parece que ela deixa mais escuro Mas eu acho até que ficou mais bonito Só entendi que tu curte dar e blá 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 Ah é, no escuro Eu curte dar no escuro Curte dar no escuro bonito É que nem um Tu dá até o escuro? Ah eu to meio escuro Toma Tapa na mão hein, tapa na mão hein Ih, não pode falar Ih, não pode falar Tava valendo essa Ah não, essa dai já acabou a muito tempo Eu já falei diversas variações de burro Ih, botava na mão Eu já falei tipo, butico Várias vezes aqui, butico Butico é clássico Ah não pode ser uma clássica? Pera, pode ser uma clássica Fala português alienígena Fala português alienígena Fala português alienígena Fala ele pode ser uma clássica Momento batalha intensa Cara, porque que tu ta de rifle É porque eu sou de mãe Ah que que tu não vai com a doze? Não, o cara ele upou a porra da pistola inteira Pra não usar em nenhum momento cara É muito intelectual Explodiu? Explodiu, explodiu Eu nem ouvi Dá a pistolada Não, agora é justo Não, 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 já sei Tiro de rifle Ae boa, caralho Que que isso faz? Atrai eles Ô louco Boa caralho Pensei que era eles se batendo Tem outro sino ai Tem outro sino ai hein Ô cara Ai que medo, essa parte é muita tensão Ai o sino quebra Tem como dar um Esses negocios nas costas dele não... Ih ele não ta me ouvindo Eles me perderam de vista Mas esses bagulho nas costas dele Será que você dá um bem nisso no mato de uma vez né Nice Ele ta vindo ai cara Nossa 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 senhora Cara Se vocês forem acompanhar alguma série daqui uns 5 anos Uma série de jogando foda-se Tipo desses últimos 2 anos ai Qual seria? Hummm Tipo pra relembrar assim O Psycho obviamente iria acompanhar alguma que tem ele Faz mais sentido Ele querer relembrar Vai ter que relembrar o que ele viveu Deixa eu ver Cara pior que eu não sei hein Acho que os jogos que eu curto da Rockstar Eu não faço ideia mano Não faço a menor ideia Não faço a menor ideia Kung Fu Panda eu queria rever uma hora Kung Fu Panda é bom Eu ia falar também do Kung Fu Panda Acho que atualmente quando alguém me pergunta o série mesmo Foda-se eu falo Kung Fu Panda O começo era muito bom Eu veria Cuphead Até o Dois O Cuphead é bizarro hein mano Até o episódio Sessenta e poucos E eu tava pegando 50k todo o episódio Aquilo ali foi doideiro mano Isso ai eu não entendo sinceramente cara Eu não acho até hoje que Cuphead é tão hype assim cara Porra eu acho A série eu acho muito hype Mas eu acho que é hype nesse nível Pô o jogo eu acho que é também hein Caramba Mas o A série eu acho muito hype Eu acho ela muito engraçada Tô vendo ela toda aí Não eu veria até a parte do DLC Que quando começa a ficar amassante é quando eu entro a DLC Que dá pra ver claramente que a gente não queria tá ali Ah mas foi maneiro Até os 60 e poucos ainda tem eu tomando banho É tem o Victor tomando banho Victor sentando na câmera Ah tem isso Não mas eu não tava nem prestando atenção direito Eu tava jogando nesse ponto ai Ashley Ashley Que porra é essa Que isso atravessaram metal na cabeça dela Que caralho Pensei que era uma tesoura Ela tá com o olho amarelo dominada pela urina Ela foi pro meu lado Ela é dos meus Tá porra E ela você vai cair quase Morreu morreu já era morreu E caralho Jamais irei beber urina Ué, esse cara é o Home Aranha do nada Hum Ele te sei desde quando? Uma pena Ele caiu Ahn O que? Ele não caiu? Ele tá escutando o Nerdcast Caralho Olha que fodão Eu pensei que ia sair a bala no ouvido dele Ele abençoou Ela passa pelo cano Isso é muito foda Nosso Lorde quer sair da urina Cara, esses bichos aí é muito sinistro Sai daí, guria Leon Ficou de cheleca Cheleca Ah, seu maldito Então você não caiu no meu poço de urina, é? Desgraçado Você vai ver só uma coisa, Bruno Como é que é? Qualquer coisa que você faz Você vai morrer Você vai morrer Leon Ai meu Deus, olha o que ia acontecer comigo Iiiiii Vou até dar um zoom aqui Uau Nossa, os caras iam se obrigar a dar força Esse efeito é bom, né, cara? Cala, burro. É um tanto de gente. Ih, esse daqui sobreviveu. Ih, que é isso? Peguei uma munição no canto de vista, hein? Holy shit! Baseado, munição de Magna. Cara, calma aí. Eu tenho que ver a intro aqui do Hitman 2, que eu nem vi, cara. Não viu? Oxe. Não, me dá um segundo que eu vou ver agora aqui, cara. Já mandou no grupo. Ó, tá. Crash entrou. Achei cringe. Pô, eu meti uns efeitos sonoros. Farts. Farts in my face. Que desgraça é cringe, né, mano? Acabou pra ele. Vai perder o VIP. Acho que ele tem que perder o VIP, mano. Vai ser banido. Banido. O Shrek falando que é o gato do GTA, certo? Caralho, isso ficou muito bom, cara. Então ficou muito bem feito, né? Cara, sim. Só que ali... A risada com o reverb, eu tive que pôr que ele não pôs, hein? Porra, o saco match é uma risada muito foda. Mas é que o PC do vídeo desgraça também é uma bosta cagada, né, cara? Não, ficou muito bem feito, eu só não gosto das dublagens. E é a gente que faz, então eu não gosto. Eu gosto da dublagem do Crash. É interessante que o... O que é então que faz? O vídeo desgraça e o Venistério, que são os caras que sempre se esforçavam nessas coisas assim. São os caras que tinham os PC mais cagados pra fazer os bagulhos. É isso? Nossa, pra você ver, né, mano? Pra você ver. Pô, todo mundo pode ter o PC cagado, né? A gente não sabe qual PC dos outros também. É verdade. Eu sei que o meu PC não é cagado. Compre a Striker, compra a Striker. Cadê, cadê? O PC do Jean é super cagado. Ah, mas é uma 12 isso. É, mas é a melhor das 12. Ai, com liga. Let's go. Eu vou vender minha antiga. Olha o tamanzinho dela. Não, não, não. Não vende não, não vende não. Não, tu tem maior espaço. Deixa a antiga. Ah, mas é uma munição. E o Jean comprou um PC no Camelô, mano? Tomou um calote. Eu acho que testa a Striker primeiro, né? Vai que tu não gosta. No Camelô? É Camelô pra entrega ainda? Cara, quem tu comprou? O PC no Camelô, mano. O cara escamou ele, já era. Perdeu. Será que escamou? Eu tô esperando aqui. O cara me responde há 5 dias. O cara cobrou 30 mil do Jean por um i5, mano. O Jean pagou. Jean pagou ainda. Mas é 5 i's, velho. Quando é? Ah, mano. Eu acho que é mais fácil vender minha antiga Shotgun. Eu acho que é melhor tu testar a primeira Striker. Vai que tu não gosta dela. Olha a diferença. Será que tu descobre que eu te menti, que ela é ruim? Ah, eu vou mentar só. Eu sou pobre, f***, Edo. Cara, mas cadê a Magnum? Cara, riu da... Probreza. Se viu, ele riu da minha desgraça, mano. Cara, eu ganhei bala de Magnum, mas Magnum quer bom nada. Ah, não. Aí, não. Tá. E aí? Te perguntei? Ah, e aí que eu me fudim, me lasquei. Esses morcegos. Que isso, cara? Que isso, cara? O Batman está chorando. Que isso, cara? Tem um morto ali, ó. Não, aqui é cheio de morto. É onde... É a fossa, ó. Onde ele joga os cadáveres. Pô, que sacanagem. Esse daqui sobreviveu, ó. Até agora. Acho que ia tirar, né? Não, acho que se fosse tirar, eu ia tirar. Acho que o efeito que eu fiz era real, né? Olha, por um segundo pareceu bastante aqui pra mim, porque foi bem alto, vou te dizer. Ô, mano, pior que eu ando com o meu microfone estourado aí. E voltei. Olha ali, tem item dentro do buraco. Oh, não. Se liga, se liga. Que demais. Ô, pior que eu não vendo nada disso. Deixa eu voltar lá e vender umas coisinhas. Tá, porra. Mano. É céu, cara. Cadê os... Ah, aqui, ó. Cara, eu tenho 30 espinel. Bro. Bro. Tô milionário, hein? Aqui, ó, 21. Mano. Toma, ali. Tá, porra. Esse rubio junto com alguma coisa? Cara, isso aí é pra vender mesmo? Eu acho que é, cara. Isso daqui. Ó, maybe worth something. Ah, então é pra vender. 100? Ah, não. 10. Cara, eu acho que esse pato nem precisa vender isso aí, não, cara. Pô, mas... Por hora. Se quiser esperar e vender depois. É, cara, tu meio que tá rico, né, cara? Cara, deixa eu ver o que dá pra eu comprar aqui, hein? Cara, acho que dá pra tu pato é o fim, a arma. A 12 ou a pistolinha? Cara, qualquer uma, cara. Tu consegue o pau que tu quiser agora. Bem na fita. Pô, e depois fala que eu não tô jogando bem demais, mano. Sei que todo mundo tá pegando pau pra minha gameplay. Eu não tô, não. Negócio de outro mundo. Minha gameplay é de outro mundo. Tu não pôs a pistola ou pôs... Obrigado. Ah, já acabou. Não tem mais nada? Dá, Red9. Clica nela, clica nela. Não, ela tá cinza. Ó, clica nela. Não tem problema, vamos ver. Eu tô clicando. Poxa, ela nem... Ah, não deixa nem ver. É, não deixa nem ver. Caralho. Cara, shotgun... Não, porra, por que você vai upar shotgun? O rifle, o rifle. Isso daqui merece. Isso daqui eu uso demais, hein? Nossa, dá pra upar ainda. Capacity is good. Firepower is good. Oh my God. Upa tudo, upa tudo. É isso. Ih, vai lá, vende um negócio lá, upa tudo. Que episódio nerd fudido, mano? É que tá no fim, a gente já viu aí que tava acabando, né, cara? Acho que não seja bem nerd. Isso daqui, eu... Ah, eu já sei, eu vou primeiro... Nerdista pura, rapaziada. Vim aqui, ó, is a mine. Oh my God. Is a mine? Porra, e tu mandado se afota? Qual é o nome desses troços aí, ó? Esses três bagulhos. Aqueles que são três separados, coloridos ali. Tem o verde, o roxo... É, green eye. Não, o outro, porra. Blue eye. O outro, porra. Lá na direita. Butter from Lens. Não, porra. Esse daí, ó. Green James. Green James. Tô pesquisando aqui, o que dá pra fazer com essa merda? Ah, eles vão na Elegant Mask. Que eu acho que tu perdeu. Eu perdi? Ou tu vendeu? Não, eu não lembro de vender, não. Tipo, eu já passei pra onde pega ela, já? Sim, cara. Não. Pera, mas tu pega obrigatoriamente? É no capítulo 1, 2, ou no 3, 2. Nossa, eu vou voltar lá. Tem como? Acho que não. Porra. É, tem no futuro. Tipo, que eu acho que eu posso pisar na vila de novo ou não? Eu tô doido. Nunca mais vou pisar na vila. Pelo que eu peguei, eu acho que não, cara. Ah, então eu acho que eu já vou vender, né? Tu pode pegar no da Aida. No separate ways. Tá com quanto de dinheiro? 13. Tem que ter um pouquinho mais. Cara, eu acho que eu vendeu esse aqui, ó. Não, esse daqui, ó. É, eles são os que vão no negócio. Pera, não, não. Tá errado, calma aí. O que que tá acontecendo, cara? Tentar juntar isso com isso. Foi? Tá lá? Sim. Ai, que tudo! Ai, que tudo! Pera, eu acho que tu completou um... Vê, dá uma olhada lá agora no... Eu completei dois na real, ó. Tem dois completos. E é só isso mesmo, é só o... É, eu acho que é só o... O blue e o outro, né? Será? Só duas coisas. Qual o nome dele? Butterfly Lamp. Ó, with two eyes. Então é dois mesmo, ó. Ah, tá... Pera, calma. Calma aí, Cam. A Lamp set. Butterfly Lamp. With two eyes. Aí eu usei os dois eyes. O green e o blue. Entendeu? Pô, isso daqui que é... Não. Tem o red também. Oh my god! Fudeu. Será que eu perdi o red? Isso daqui tem o red também? Beerstein? Cara, que nome foda. Beerstein Resident Evil 4. Será que eu até se matou, cara? Mano, esse fim de episódio aqui tá muito bom. Tá curtindo, cara? Cara, ele tem... É vermelho, amarelo e verde o Beerstein também. Não. Perdeu o vermelho de ambos. Que bizarro. Oxê. E é no capítulo 1, 1 esse aí, cara. Se pá, é melhor vender essa porra. Peço perdão aí a qualquer gamer incrível que estiver vendo isso agora. Souber que tem outras formas. Ah, que tristeza. Vai ter demo, vai ter demo hoje pra baixar? Demo hoje. Que merda é essa, cara? Qual é? Vai ter demo hoje? Tô só vendo um vídeo aqui enquanto vocês fazem o Nerd DC. Mas vai ter demo hoje? Ah, qual é, cara? Cara, eu já reconheci como vai ter demo hoje. Eu tô só vendo um vídeo aqui, galera. Pera aí. Pera aí que eu reconheci como vai ter demo hoje também. É o Krauser. Bora. Tá, eu vou vender esse daqui. É o The Ring? Venda esse Bernstein aí também. Eu vou vender um desse aqui. Um só. Beerstein. Ah, será? Será que eu não vou achar o Red alguma hora? Tu não vai, cara. Ó, o Red aí tu consegue ainda, da Butterfly. Ah, então eu vou vender o B-Star. Tô bem. Mano, que porra é essa, cara? Que merda é essa, cara? Pronto, pronto. Eu acho que eu pei tudo, fiz tudo que eu tinha que fazer. Cara, o que você tá vendo aí, mano? Deixa eu ver um pornôzão. Ai, Jean. Ai. Pera aí, deixa eu me arremando demais. O Ouriço me come o cu. Que porra é? O Leão dançando. Mano. Eu achei que era tudo que tava fazendo isso. Cara, o episódio já acabou. Ah, cara. Cara, o que você tá vendo? O que você tá vendo? Com o BMX, fugiu no debacle Já meti o pinote, dou cê vir no quarto Vai levar essa corde, cumpri-se no debacle E aí, pandêmico, a famosa Fora é gílio, as aventuras com meio melho Num bolso pro monstro trajado de verde na peita Pois é, doritos, chicos, maluco te arrebenta Tipnic, louco, com fome Passo o dia todo comprando na MNation Só questão completa e respeito no meu nome Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation Mano, tudo isso, gente pode, tá valendo o peito Por bagulho, é sem chileça, por tudo isso Aquele jeito, puja a peça, que diz, tava rajada, não tô com a cara Sem pra se falar, na massa, me lança, dois reais, é sem pra tirar Pelo tempo, vila, b***, na minha casa, pai, fila, fila, pulo, trara Pelo certo na cola, Mac 12 e mola, boot da vinco com tinta verde na sola Girl, switch, motherfucker